Inclusive, eu vou citar o nome aqui Um dos caras que parceiro, que tinha amigo De infância aqui em São Paulo fazia Taciso do Acordeão Taciso do Acordeão, já tocou nesse bazinho já No seu? Já, tocou no meu bazinho Caramba, conta essa história aí, velho Por incrível que pareça, eu conheci Taciso, cara Mano, ele é um cara Que não mudou até hoje a mesma coisa, cara Eu vou falar pra você desse meio aí É um dos que eu admiro de verdade Por não deixar o sucesso Ir pra cabeça E saiu tiro de chapéu pra ele Cara, eu conheci ele na época que ele tava fazendo Se eu não me engano, era freelance Eu não lembro se era na Boneca Assanhada Ou se era no Forró Saboriá, que é mesmo o dono do Fernando E aí eu gravava lá também Aí cheguei lá, tava botando a sofona Foi na época que o Dudu também, que se eu te falei Trabalhava comigo E aí a gente Lá, conversava, conversava, vem Começava a tomar uma Aí o menino tocava comigo, que eu já conhecia ele Falou, sofoneiro e tal Aí ele falou, eu canto os pés de serra, cara Tá ciso, tá ciso Tu tem bar, cara? Eu falei, tenho Ele falou, eu quero conhecer esse bar Não vai tomar uma? Bora Eu falei, bora, vamos tomar uma lá Entrou no meu carro Foi ele, o meu Na época era o baterista, o Lucas A gente desceu pro Pro boteco lá E ele falou, rapaz No dia tava tendo forró, né A gente falou Tu não tem como botar pra eu tocar aqui, não? Aí ele falou Pode botar Falei, rapaz, aqui eu pago um pouquinho, pô Aí ele falou, mas eu que venho, pô Eu quero tocar e cantar Eu falei, mas tu sabe mesmo, macho? Aí ele falou, toco e canto Porque na época ele só era sofoneiro, né Ele falou, não, eu gosto de fazer pé de serra Aí ele foi fazer o pé de serra, cara E arregaçou A galera gostou pra caralho A gente comeu água A partir dali a gente começou uma amizade Só que aí também A gente não manteve uma amizade 100% Porque ele foi pro No caso ele morava em Osasco Eu morava do outro lado Na época a gente não tinha muitos Como a gente tem a tecnologia Na época era o Orkut, irmão A gente tava lá Eu fiquei lá atrás Aí ele começou Foi pra outras bandas Aí eu me desliguei mais dele Mas o que eu achei mais interessante dele, cara Foi que passou o tempo, rodou e tal Aí depois da volta da pandemia A gente tava fazendo uma festa lá na Arena Na Arena Sertaneja Encontrei com ele Eu falei, bicho, tá lembrando de mim? Ele falou, como é que eu vou esquecer de tu, Marcos? Se a gente tomou cachaça lá no teu bar Eu saí, bebe, segue Dá uma velha barreira com limão Ele me acarou assim, cara E saiu Falei, porra, velho O cara não deixou o sumo pra cabeça, tá ligado? Isso que é o difícil, né? E aí a gente começou Pô, pegamos o contato E manteve amizade de novo Ele veio aí Foi no último evento Nosso que a gente tava fazendo lá Na Arena E apareceu lá E, porra Da hora isso aí Eu acho que eu também Fazer como disse Se eu pipocar a nível nacional Cara, eu acho que eu não vou mudar Talvez eu não Sirva pra ser artista mesmo Como muitos aí Que falam aqui Tem que ficar intocável Cara, eu não vou mudar Isso aí é Não é porque eu tô na frente das câmeras, não Porque Meus produtores Porra, Frank Eu tenho que parar de Cara, eu quero estar no meio do lugar Onde eu me sinto bem Esse negócio de Ah, não Se eu me sinto bem, cara Eu tô ali Todo mundo é igual Todo mundo vai pra um lugar só E por que tem que ir? Não, eu acho que hoje Fundamental é respeito A partir de você estar do lado De uma pessoa Que tá te respeitando Tá trocando ideia E uma coisa saudável Não tem por que você tá correndo Igual Igual uma história Que eu acabei de ouvir ali Que o dono de casa falou Tava eu e o meu sócio ali A gente foi Numa balada, né O nome dele é Renato, né Renato? Cadê ele? Tá aí atrás das câmeras E o cara contou a história De um artista Que eu não vou falar o nome aqui Aí que disse que Até corredor Pra ele passar Ele, dono da casa Não conseguiu tirar uma foto Caramba, velho Ele não conseguiu tirar uma foto Com o dono da casa Pra que empurra Um sucesso desse, velho? Mas e aí Depois disso Depois de 2011 Você entrou na banda lá Tal